Olha só, para você que está precisando de dinheiro, está precisando fazer um empréstimo, então você tem que vir aqui na Empréstimos Campo Largo. Eu estou aqui com a Onira, ela que é a diretora comercial aqui da loja. Onira, fala para nós então todos os produtos e serviços que a Empréstimos Campo Largo oferece. Olá pessoal, então aqui nós trabalhamos com empréstimos consignados, tá? Eu trabalho aqui com o INSS, com a Prefeitura, com o Governo do Estado e também temos o empréstimo consignado também para as Forças Armadas, a gente também faz, mas assim a febre maior do momento é o INSS, que é o que libera bastante, é o que o aposentado pode sair do sufoco agora também, né? Além dos consignados, nós temos também o empréstimo pessoal, que é um crédito pessoal, um débito em conta corrente, né? Que ele é direcionado para quem trabalha registrado, com mais de um ano de empresa, não consulta SPC e Serasa, tá? É uma facilidade então para esse público. E também temos o empréstimo no cartão de crédito. Então tem o cartão de crédito, tem o limite disponível, posso parcelar esse limite em até 12 vezes. Olha que maravilha! E me diga uma coisa, Nira, vamos imaginar, vamos fazer uma simulação, né? Imagina aí que eu preciso de mil reais, quanto que fica a parcelinha? Então, mil reais, se você for lá aposentado ou pensionista, eu consigo fazer para você, no plano máximo de 84 vezes, uma parcelinha aí, variando de 25, 23 a 25 reais. 23 a 25 reais por mês? 23 a 25 reais por mês. Que maravilha! Porque depende muito da data que ele vai vir, né? Mas é uma variação dessa aí. Que bacana! Agora, vamos imaginar aí que eu estou precisando de 5 mil reais. Para 5 mil reais, aí a gente já consegue, com uma parcelinha aí de 130, 125, de 125 reais, eu já consigo te liberar 5 mil, no prazo máximo de 84 também. Olha, que bacana, que bacana! E vamos para o pessoal, então, que quer entrar em contato aqui contigo, porque, por exemplo, pode ser pelo WhatsApp? Sim, nós temos o WhatsApp aqui, que é o 41-999-96-3070. Repete de novo o WhatsApp? É 9-999-96-3070. 9-999-96-3070? Isso. Que bacana! E aí nós temos também o telefone fixo, que é o 30-32-11-35. E, Nira, e o endereço para o pessoal vir aqui, tomar um cafezinho? E, claro, já sair com dinheiro no bolso. Então, vamos lá! O endereço fica na Marechal Deodoro, 636, tá? Galeria Advance, no final do corredor. Temos uma placa de dinheirinho verde, que é para não confundir. Que bacana, que bacana! Então, Nira, eu queria que você convidasse o pessoal para vir aqui, né? Conhecer você, ver, fazer algumas simulações, né? E, claro, poder ser muito bem atendido aí por toda a tua equipe. Então, assim, ó, convido todos os aposentados, pensionistas, servidor público, ou até mesmo você que trabalha aí registrado ou precisando de dinheiro, tem alguma outra forma, dá uma passadinha aqui e a gente vai procurar uma forma de te ajudar. Vamos procurar aqui qual é o tipo de empréstimo que melhor se encaixa e estamos aí! E olha só, você já sabe, está precisando de dinheiro? Então você tem que vir aqui na Empréstimos Campo Largo, a melhor loja de empréstimo da cidade! E aí E aí Tchau, tchau.